Esposa de Daniel Alves exibe ataques sofridos nas redes após prisão do marido Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, revelou que tem sofrido ataques das redes sociais por conta da prisão do jogador A modelo publicou captura de terra de mensagens de ódios de internautas A mulher do atleta recebeu insultos como cúmplice de estuplador e prostituta Você tem um marido estuplador, imbricil, maga, idiota, cadeira, falente Agora você pula como a porra do rato que você é e do navio que está afundando Você é apenas uma prostituta qualquer Foi expulsa da prostituição, vadia e lia tão baixo quanto você E cúmplice de estuplador foram a buba das mensagens compartilhadas pela mulher Joana Sanz é casado com Daniel Alves desde 2017 Nesta semana, a modelo apagou fotos receitas que tinha com o jogador das redes sociais após a prisão do marido Há uma semana, a mulher pediu privacidade e a empresa incitou a morte da mãe que também se deu neste mês Caso Daniel Alves Daniel Alves foi acusado de assédio sexual e estupro contra uma mulher da boate Souto em Barcelona do dia 30 de dezembro O jogador prestou depoimento à polícia e o caso foi levado à justiça da Espanha Que determinou a prisão preventiva do atleta de 39 anos O lateral negou as acusações Joana revelou mensagem das redes, reprodução Mulher de Daniel Alves exibiu mensagem de ódio, reprodução E mais, o poste esposa de Daniel Alves exibiu ataques sofridos nas redes Após prisão do marido, apareceu primeiro e nisto é independente Marido de Daniel Alves, votos em que o exibiu mensagem das redes sociais Mais Grand Theor. Pero parece que tá mudando com a gente que tem de fora Empezar e depois, pode ser de fora de 30 de dezembro Se a baguinho que o tempo e levado por 1 tchau Super uma coisa e com a gente que tem de fora de 30 de dezembro Apesar e com a gente o entrando Apesar e com a gente que tem de fora de 30s E com a gente que vê as dinheir Torre todas as mais